Magalhães, Produções de Áudio 2021 O carrinho, o carrão, o roco do motor Faz ela endoidar, se quer sair com ela É só buzinar Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Pra não andar a pé, vai de mobilete Pode ser um trator, um apala, um charrete Todo motorista conhece essa menina Porque o ponte dela é O posto de gasolina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Pode ser uma Kombi, uma Brasília, um busão Pode ser uma moto, um carrinho, um carrão O roco do motor, faz ela endoidar Se quer sair com ela É só buzinar Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Pra não andar a pé Vai de mobilete Pode ser um trator, um apala, um charrete Todo motorista conhece essa menina Porque o ponte dela é O posto de gasolina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Maria Gasolina, Maria Gasolina Quer ver ela olhar, dá um toque na buzina Magalhães, produções de áudio e vitinho Pra não ficar barrigudinha Bote a camisinha Não quer a barriguinha Bote a camisinha Não quer ficar cheinha Bote a camisinha Bote a camisinha Bote a camisinha Não adianta insistir Não vale a pena malhar A academia só presta pra você disfarçar Escute o que eu tô falando Você pode anotar O que botar a camisinha A barriga cresceu Pra não ficar barrigudinha Bota a camisinha Não quer a barriguinha Bota a camisinha Não quer ficar cheinha Bota a camisinha Bota a camisinha Bota a camisinha Você não quis me falar Veja o que aconteceu Você não deve chorar Porque o erro foi seu Não quis botar a camisinha A barriga cresceu Agora que ficou magrinha O menino nasceu Pra não ficar barrigudinha Bote a camisinha Não quer a barriguinha Bote a camisinha Não quer ficar cheinha Bote a camisinha Bote a camisinha Bote a camisinha Ei, minha patroa Não quer ficar barrigudinha Bota a camisinha Pra não ficar barrigudinha Bote a camisinha Não quer a barriguinha Bote a camisinha Não quer ficar cheinha Bote a camisinha Bote a camisinha Bote a camisinha Não adianta insistir Não vale a pena malhar Academia só presta pra você disfarçar Escute o que eu tô falando Você pode anotar Do que botar a camisinha A barriga cresceu Pra não ficar barrigudinha Bote a camisinha Não quer a barriguinha Bote a camisinha Não quer ficar cheinha Bote a camisinha Bote a camisinha Bote a camisinha Você não quis me falar Veja o que aconteceu Você não deve chorar Porque o erro foi seu Não quis botar a camisinha A barriga cresceu Agora que ficou magrinha O menino nasceu Pra não ficar barrigudinha Bote a camisinha Não quer a barriguinha Bote a camisinha Não quer ficar cheinha Bote a camisinha Bote a camisinha Bote a camisinha Magalhães Produções de áudio Infintil Comprei um carro velho Para eu ir trabalhar O beijo deu o prego Fumaçou Não quer pegar Convidei a comadre Ela vai me ajudar Ela disse eu vou na frente Por compadre empurrar Comprei um carro velho Para eu ir trabalhar O beijo deu o prego Fumaçou Não quer pegar Convidei a comadre Ela vai me ajudar Ela disse eu vou na frente Por compadre empurrar Grite comadre Que eu empurra atrás Grite comadre Que eu empurra atrás Na hora que pegar Comadre grite mais Grite comadre Que eu empurra atrás Eu disse grite comadre Que eu empurra atrás Grite comadre Que eu empurra atrás Na hora que pegar Comadre grite mais Grite comadre Que eu empurra atrás No meu carro Tem de tudo Que você quiser comprar Tem o pau de coat Tem saracura Mirá Tem pipoca Tem comadre Tem até maracujá Tem até o porzará Tudo por compadre Reanimar Só vou com minha comadre Só vou com minha comadre Eu quero ir pra feira Mas só vou com minha comadre Só vou com minha comadre Não vou com meu compadre Eu quero ir pra feira Eu quero ir pra feira Mas só vou com minha comadre Ô minha comadre Esse carro pega ou não pega comadre? A senhora tem que gritar comadre pra me empurrar Eu não Eu quero um carro novo compadre Comprei um carro velho para eu ir trabalhar Ô bicho deu o prego Fumaçou, não quer pegar Convidei a comadre Ela vai me ajudar Ela disse eu vou na frente Pô compadre empurrar Comprei um carro velho para eu ir trabalhar Ô bicho deu o prego Fumaçou, não quer pegar Convidei a comadre Ela vai me ajudar Ela disse eu vou na frente Pô compadre empurrar Grite comadre Que eu empurra atrás Grite comadre Que eu empurra atrás Na hora que pegar Comadre grite mais, grite comadre que eu empurro atrás Eu disse grite comadre que eu empurro atrás Grite comadre que eu empurro atrás na hora que pegar Comadre grite mais, grite comadre que eu empurro atrás O meu carro tem de tudo que você quiser comprar Tem o pau de quatro, tem saracura mirar Tem pipoca, tem comadre, tem até maracujá Tem até o poçara, tudo por compadre reanimar Só rouco minha comadre, só rouco minha comadre Eu quero ir pra feira, mas só rouco minha comadre Só rouco minha comadre, não rouco meu compadre Eu quero ir pra feira, mas só rouco minha comadre Só rouco minha comadre, só rouco minha comadre Eu quero ir pra feira, mas só rouco minha comadre Só rouco minha comadre, não rouco meu compadre Eu quero ir pra feira, mas só rouco minha comadre Vem uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela mela Vem uma meladinha, enfiei na bunda dela Vem uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Você não pensa que eu sou galinha Eu tô falando é de um pedaço de linha Eu vou enfiar na bundinha da agulha E quando eu meter, eu quero é costurar Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Se não melar, não vai entrar macio É na bundinha, deixa que eu enfio É na bundinha, na bundinha da agulha Deixa eu botar esse pedaço de linha Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela É nesse mela-mela que a gente vai dançando a noite todinha Colocando na bundinha dela Na bundinha da agulha, meu patrão Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Você não pensa que eu sou galinha Eu tô falando é de um pedaço de linha Eu vou enfiar na bundinha da agulha E quando eu meter, eu quero é costurar Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Se não melar, não vai entrar macio É na bundinha, deixa que eu enfio É na bundinha, na bundinha da agulha Deixa eu botar Esse pedaço de linha Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Passei cuspir na ponta, foi aquele mela-mela Dei uma meladinha, enfiei na bunda dela Velho do cor, velho do cor Magalhães, produções de áudio e vendio Eu quero é ficar no meio das pingaradas Eu quero me dar bem no meio das periguetes Eu gosto de zoeira, me criei na putaria Sou o rei da mulherada, toda noite, todo dia Eu quero é ficar no meio das pingaradas Eu quero me dar bem no meio das periguetes Eu gosto de zoeira, me criei na putaria Sou o rei da mulherada, toda noite, todo dia Eu gosto da cachaça, do tipo na bundinha Eu gosto da cachaça, do tipo amansacono Eu bebo aguardente, gosto do velho barreiro Eu gosto da cachaça, que tem o pé de coqueiro Eu também bebo whisky, sou chegado no vinho Mas se tiver cachaça, eu bebo nito sozinho Eu bebo saco para, eu bebo e pioca A mulherada gosta, tira gosto com mandioca Eu bebo saco para, eu bebo e pioca A mulherada gosta, tira gosto com mandioca Eu quero é ficar no meio das pingaradas Eu quero me dar bem no meio das periguetes Eu gosto de zoeira, me criei na putaria Sou o rei da mulherada, toda noite, todo dia Eu quero é ficar no meio das pingaradas Eu quero me dar bem no meio das periguetes Eu gosto de zoeira, me criei na putaria Sou o rei da mulherada, toda noite, todo dia Eu gosto da cachaça, do tipo na bundinha Eu gosto da cachaça, do tipo amansacono Eu bebo aguardente, gosto do velho barreiro Eu gosto da cachaça, que tem o pé de coqueiro Eu também bebo whisky, sou chegado no vinho Mas se tiver cachaça, eu bebo e tô sozinho Eu bebo saco para, eu bebo e pioca A mulherada gosta, tira gosto com mandioca Eu bebo saco para, eu bebo e pioca A mulherada gosta, tira gosto com mandioca Você tá abandonada, você tá na beirada Em cima da jangada, eu vim salvar você Sou um anjo do céu enviado pra você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Você tá abandonada, você tá na beirada Em cima da jangada, eu vim salvar você Sou um anjo do céu enviado pra você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Sou um anjo do céu enviado pra você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Você é uma mulher que precisa de carinho Você é uma mulher que precisa de amor Não quero mais você, sofrendo de paixão Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Não quero mais você, sofrendo de paixão Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Você tá abandonada, você tá na beirada Em cima da jangada, eu vim salvar você Sou um anjo do céu enviado pra você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Sou um anjo do céu enviado pra você Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Você é uma mulher que precisa de carinho Você é uma mulher que precisa de amor Não quero mais você, sofrendo de paixão Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Não quero mais você, sofrendo de paixão Pegue na minha mão, eu vou ajudar você Pegue na minha mão, pegue na minha mão, eu vou ajudar você A minha vizinha tinha medo de barata, e na casa dela anda meia assustada A minha vizinha tinha medo de barata, e na casa dela anda meia assustada Um dia cedo a vizinha me ligou, dizendo meu vizinho me ajude por favor Vizinho tem barata na casa inteira, não se preocupe vizinha, vou lhe ajudar Vou meter o pau, vou meter o pau, vou meter o pau, nas baratas da vizinha Vou meter o pau, vou meter o pau, vou meter o pau, nas baratas da vizinha Vou meter o pau, vou meter o pau, vou meter o pau, na pretinha e na branquinha Vou meter o pau, vou meter o pau, vou meter o pau, nas baratas da vizinha Vou meter o pau, vou meter o pau, na pretinha e na branquinha Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau, eu vou meter o pau da barata da vizinha Peguei barata da pretina e da branquinha, tá todo calmo lá na casa da vizinha Peguei barata da pretina e da branquinha, tá todo calmo lá na casa da vizinha É minha patroa, eu vou é meter o pau nas baratas A minha vizinha tinha medo de barata e na casa dela anda meia assustada A minha vizinha tinha medo de barata e na casa dela anda meia assustada Um dia cedo a vizinha me ligou, dizendo meu vizinho me ajude por favor Vizinho tem barata na casa inteira, não se preocupe vizinha vou lhe ajudar Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Eu vou meter o pau, eu vou meter o pau Vou meter o pau, eu vou meter o pau na barata da vizinha Peguei barata da pretina e da branquinha, tá todo calmo lá na casa da vizinha Peguei barata da pretina e da branquinha, tá todo calmo lá na casa da vizinha Magalhães, produções de áudio e vídeo Você tem andado diferente, parece que o mundo desabou Você precisa seguir em frente, o meu amor por você não acabou Você tem andado diferente, parece que o mundo desabou Você precisa seguir em frente, o meu amor por você não acabou Não ligue pro que eles vão falar, não ligue pro que eles vão dizer Você é cheio demais, eu gosto de você Cheia de curuba, cheia de ferida, cheia de piolho, cheia de cachaça Você é cheio demais, eu gosto de você Você é cheio demais, eu gosto de você Cheia de frescura, cheia de catinga Teu cheiro é tão forte, parece o bicho gambá Você é cheio demais, eu gosto de você Você é cheio demais, eu gosto de você Você é cheio demais, eu gosto de você Você tem andado diferente, parece que o mundo desabou Você precisa seguir em frente, o meu amor por você não acabou Você tem andado diferente, parece que o mundo desabou Você precisa seguir em frente, o meu amor por você não acabou Não ligue pro que eles vão falar, não ligue pro que eles vão dizer Você é cheio demais, eu gosto de você Cheia de curuba, cheia de ferida, cheia de piolho, cheia de cachaça Você é cheio demais, eu gosto de você Você é cheio demais, eu gosto de você Cheia de frescura, cheia de catinga Teu cheiro é tão forte, parece o bicho gambá Você é cheio demais, eu gosto de você 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 Magalhães Magalhães Produções de Áudio Livre Eu vou beber, eu vou beber até cair Eu vou gastar o meu dinheiro com as mulheres Eu vou beber a noite inteira por aí Eu tô solteiro e faço tudo o que eu quiser Volta a bebida que hoje eu quero encher a cara Mistura tudo e traz aí pra mim, bebê Eu patrocino quem quiser, toma gelada Mete a boca na danada e deixa o dia amanhecer Eu vou beber, eu vou beber até cair Eu vou gastar o meu dinheiro com as mulheres Eu vou beber a noite inteira por aí Eu tô solteiro e faço tudo o que eu quiser Eu vou beber, eu vou beber até cair Eu vou gastar o meu dinheiro com as mulheres Eu vou beber a noite inteira por aí Eu tô solteiro e faço tudo o que eu quiser Volta a bebida que hoje eu quero encher a cara Mistura tudo e traz aí pra mim, bebê Eu patrocino quem quiser, toma gelada Mete a boca na danada e deixa o dia amanhecer Vamos beber, vamos beber, vamos beber Quem tiver apaixonado, vamos beber Vamos beber, vamos beber, vamos beber Quem tiver apaixonado, vamos beber, vamos beber Eu tinha um sítio e lá eu criava tudo Um certo um dia a bicharada enlouqueceu Vejo o veado, o cachorro e o macaco Se combinaram pra fazer um sorobão A perereca foi falar pra periquita Que não gostou deste tal de sorobão Sorobão não, sorobão não Sorobão não é legal, isso vai dar confusão Sorobão não, sorobão não Perereca, periquita, vamos zoar no sorobão Sorobão não, sorobão não Sorobão não é legal, isso vai dar confusão Sorobão não, sorobão não Perereca, periquita, vamos zoar no sorobão Eu tinha um sítio e lá eu criava tudo Um certo um dia a bicharada enlouqueceu Fechou o viado, o cachorro e o macaco Se combinaram pra fazer um sorobão A perereca foi falar pra periquita Que não gostou deste tal de sorobão Sorobão não, sorobão não, sorobão não é legal Isso vai dar confusão Sorobão não, sorobão não Perereca e periquita vão suar no sorobão Sorobão não, sorobão não Sorobão não é legal, isso vai dar confusão Sorobão não, sorobão não Perereca e periquita vão suar no sorobão Magalhães, produções de áudio e vídeo Sou um grande criador, desde tudo eu já criei Já criei bicho de chifre, mas agora eu farei Decidi criar um só porque é facinho de cuidar Minha mulher me perguntou por que eu ia criar tatu Criar tatu é muito fácil, porque o bicho é baixinho E o buraco dele é reto E tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O bicho é baixinho e tatu caminha dentro O buraco é reto e tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O bicho é baixinho e tatu caminha dentro Tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O buraco é reto e tatu caminha dentro Sou um grande criador, desde tudo eu já criei Já criei bicho de chifre, já criei bicho de chifre, mas agora eu farei O bicho é baixinho e tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O buraco é reto e tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O bicho é baixinho e tatu caminha dentro Tatu caminha dentro Tatu caminha dentro O buraco é reto e tatu caminha dentro Música No pau, no pau O periquito novo A rola não sabia Coitado rola velha Isso é pedofilia O periquito é novo A rola não sabia Coitado rola velha Isso é pedofilia Esse periquito novo Tá me fazendo mal Esse periquito novo Tá me fazendo mal A rola pula o muro Vai batê-la no quintal O periquito é doida O periquito é doida Pulando em cima do pau Esse periquito novo Tá me fazendo mal Esse periquito novo Tá me fazendo mal A rola pula o muro Vai batê-la no quintal O periquito é doida O periquito é doida Pulando em cima do pau Do pau, do pau, do pau Do pau da goiabeira Do pau, do pau Periquito danado A rola vai pra cima É pena pra todo lado Coitada da vizinha Com o periquito pelado O periquito é novo A rola não sabia Coitado rola velha Isso é pedofilia O periquito é novo A rola não sabia Coitado rola velha Isso é pedofilia